Olá, eu sou o professor Cleiton Bottas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver localização de números inteiros na reta numérica. Mas vamos começar com uma curiosidade. Vamos lá? Você conhece a pirâmide do Sol e a pirâmide de Kelps? Bom, a pirâmide do Sol, ela fica no México e ela foi construída em 150 d.C. Já a pirâmide de Kelps fica no Egito e estima-se que ela tenha sido construída em 2570 d.C. Bom, será que podemos dizer qual dessas pirâmides foi construída primeiro? Para isso, a gente precisa entender um pouquinho do que é o calendário gregoriano, que é o que nós usamos para contar os anos. A contagem do tempo é uma construção humana. E no calendário gregoriano foi escolhido um marco da história ocidental para a contagem dos anos. Por isso, quando fazemos uma linha do tempo, começamos marcando o ano 1 d.C. pois esse ano, o ano do nascimento de Cristo, foi escolhido como marco para a contagem dos anos. Isso quer dizer que marcamos os anos que vêm depois dele, como o ano 2 d.C., 3 d.C., 4, 5, 100, 1000, ou o ano 2021 d.C., que é o ano que nós estamos, de acordo com o calendário gregoriano. Então, já os anos que vieram antes do ano 1 d.C., nós contamos como antes de Cristo. Assim, nós temos o ano 1 d.C., e antes o 2, o 3, o 4, o 5, o 100, o 1000 d.C. E também o ano 2570 d.C., que é o ano que foi construída a pirâmide de Kelps. A gente pode marcar também, nessa linha do tempo, o ano 150 d.C., aqui, à direita do ano 1 d.C. Assim, a gente consegue localizar, na linha do tempo, os anos de construção de cada uma das pirâmides. Nós podemos relacionar essa linha do tempo a uma reta numérica, ou seja, uma reta onde vamos representar os números. Na nossa reta numérica, o zero é o centro, é o ponto de partida da reta, também chamado de origem da reta. E, a partir do zero, nós escrevemos os números 1, 2, 3, 4, para a direita. E, para a esquerda, os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. A gente observa que, à direita do zero, são os números positivos e, à esquerda do zero, são os números negativos. A gente associa os números positivos com os anos depois de Cristo, nessa relação. Já os números negativos, que estão à esquerda do zero, nós podemos associar aos anos antes de Cristo. A gente observa que, quanto mais nos distanciamos do zero para a esquerda, os números vão ficando menores. Menos 6, menos 7, menos 8, e assim por diante. E o mesmo acontece com a linha do tempo. Quanto mais à esquerda do ano 1 depois de Cristo, mais tempo já passou desse ano. Como, por exemplo, o ano 2570 antes de Cristo. Agora, a gente observa, na nossa reta numérica, que a gente pode comparar os números. Pois, na reta numérica, os números crescem para a direita e decrescem, ou seja, diminuem para a esquerda. Assim, se temos, por exemplo, o número 5 e o número 3. O número 5 está à direita do 3. Então, dizemos que o 5 é maior que 3. E podemos representar também pelo símbolo 5 maior que 3. Se comparamos, agora, o número menos 4 e o número 1. Nós temos que o número menos 4 está à esquerda do 1. Então, podemos dizer que menos 4 é menor que 1. E também escrever como sinal. Menos 4, menor que 1. O mesmo vai acontecer na linha do tempo. Aqui, nós observamos que o passar do tempo vai para o lado direito. Então, se observamos o 150 depois de Cristo e o 2570 antes de Cristo, podemos observar que o 150 está à direita. Ou seja, o 150 depois de Cristo, ele vem depois do 2570 antes de Cristo. Então, através dessa linha do tempo, nós podemos dizer que a pirâmide do Sol foi construída depois da pirâmide de Kelps. Agora, nós vamos ver um exemplo diferente de reta numérica. Vamos falar de temperaturas extremas no planeta. Bom, o primeiro local que nós vamos falar é o Vale da Morte, nos Estados Unidos, onde a temperatura chegou a 57 graus Celsius. Já o outro local é a Groenlândia, onde a temperatura chegou a 69 graus Celsius negativos. Mas como nós medimos a temperatura? Bom, a medição de temperatura também funciona como uma reta numérica, onde temos os números positivos e também os negativos. Normalmente, nós representamos essa reta numérica na vertical, assim como encontramos em um termômetro, por exemplo. Esse termômetro pode marcar temperaturas positivas e também negativas. A unidade que nós usamos é o grau Celsius. Assim como nos casos anteriores, o referencial para medir a temperatura é o zero grau Celsius, que foi escolhido por ser a temperatura que a água passa, do estado líquido para o estado sólido. Ou seja, zero grau Celsius é a temperatura que a água congela. E assim, essa temperatura foi escolhida para ser o referencial das medidas. Agora, vamos medir as temperaturas que nós já vimos. Por exemplo, os 57 graus Celsius do Vale da Morte pode ser representado aqui, acima ou depois dos 50 graus Celsius. É uma temperatura positiva. Já o menos 69 graus Celsius pode ser representado aqui, antes do menos 60. É uma temperatura menor do que 60 graus Celsius. Ela está na parte negativa do termômetro. Nós podemos representar ela na reta bem aqui. Assim, nós observamos nessa reta que representa o termômetro que os 57 graus Celsius e o menos 69 graus Celsius estão nas extremidades opostas. Um deles é uma temperatura muito alta e o outro uma temperatura extremamente baixa. Agora, vamos ver o próximo exemplo. Será que existe altitude negativa? Bom, aqui no nosso mapa, eu destaquei o Mar Cáspio. O Mar Cáspio, na verdade, é um lago de água salgada, que fica entre alguns países, como a Rússia, o Irã, o Azerbaijão e o Cazaquistão. A superfície do Mar Cáspio está a 28 metros abaixo do nível do mar. Existem muitos fatores que permitem que a superfície do Mar Cáspio esteja abaixo do nível do mar. Um deles é a Cordilheira de Alboros. Nessa cordilheira podemos destacar o Monte Damavan, que possui 5.610 metros de altitude. Vamos dar uma olhada como é o relevo dessa região. Nós temos uma montanha muito alta e, em seguida, uma depressão, onde é formado o Mar Cáspio. A gente observa que, se a gente tem o nível do mar, a superfície do Mar Cáspio está a 28 metros abaixo do nível do mar. Então, nós podemos desenhar uma reta numérica aqui. Nós lembramos que o Monte Damavan está a 5.610 metros acima do nível do mar. Assim, vamos representar também essa altitude na nossa reta numérica. O nível do mar é o referencial utilizado para medir altitudes. Então, aqui, nós temos que o nível do mar é como se fosse o zero metros. E nós observamos que, acima do nível do mar, nós temos altitudes, como, por exemplo, 5.610 metros de altitude do Monte Damavan. Já abaixo do nível do mar, nós temos as depressões, como a depressão absoluta que está ao Mar Cáspio, a 28 metros abaixo do nível do mar. Podemos imaginar como 28 metros negativos. Agora, vamos usar esses dados que nós já vimos para estudar algumas cidades do mundo. Vamos lá! Nós vamos estudar algumas cidades do mundo, observando a temperatura no mês de dezembro, o ano de fundação da cidade e a altitude. Começamos com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que possui 40 graus em dezembro. Foi fundada em 1565 e está a 2 metros acima do nível do mar. A próxima cidade, nós temos a cidade de Amsterdã, que fica nos Países Baixos. A cidade de Amsterdã atinge temperatura de menos 7 graus Celsius em dezembro. Ela foi fundada em 1275 e está a 2 metros abaixo do nível do mar. Para a próxima, nós temos a cidade do Cabo, que fica na África do Sul. Ela possui 27 graus em dezembro. Ela foi fundada em 1652 e é uma cidade que está ao nível do mar. Já a próxima, nós temos a cidade de Jericó, que fica na Palestina. Essa cidade possui a temperatura de 18 graus Celsius em dezembro. Ela foi fundada em 9 mil antes de Cristo e ela possui uma altitude de 258 metros abaixo do nível do mar. Agora, a última, a cidade de Moscou, na Rússia. Bom, essa cidade atinge a temperatura de 11 graus Celsius negativos em dezembro. Ela foi fundada em 1147 e está a 786 metros acima do nível do mar. Agora, nós vamos usar esses dados para ordenar as cidades, ou seja, escrever elas em ordem, de acordo com as informações. Vamos começar com a temperatura em dezembro. Nós já vimos Rio de Janeiro, 40 graus, Amsterdã, 7 graus negativos, Cidade do Cabo, 27 graus, Jericó, 18 graus e Moscou, 11 graus negativos. Nós já lembramos que vamos utilizar o zero graus Celsius como referencial para medir temperatura. Acima temos as temperaturas positivas e abaixo dele nós temos as temperaturas negativas. Começamos representando essas, o menos 7 graus Celsius e o menos 11 graus Celsius. Bom, o menos 11 é a menor temperatura. A gente observa que ele está um pouco antes do menos 10 graus Celsius, pois estamos falando de números negativos. Então, o menos 11 é menor que o menos 10. E o menos 7 vai estar um pouco depois, bem acima do 10 graus Celsius negativos. Agora, vamos representar as temperaturas positivas. Começamos com 18 graus Celsius de Jericó. Nesse caso, as temperaturas são positivas. Então, o 18 graus Celsius vai estar acima do 10 graus, quase chegando no 20 graus Celsius. Em seguida, temos a Cidade do Cabo, com 27 graus Celsius positivos. E podemos representar aqui, pouco antes do 30 graus Celsius. Finalmente, temos o Rio de Janeiro e marcamos os 40 graus dessa cidade. Agora, vamos para a próxima. Vamos ordenar as cidades por ano de fundação. Nós relembramos os anos de fundação das cidades. Por exemplo, a cidade de Jericó, que foi fundada há 9 mil anos antes de Cristo. Nós vamos representar nessa linha do tempo. Usamos o ano 1 antes de Cristo como referencial. Assim, temos 9 mil anos antes de Cristo como a fundação da cidade de Jericó. E marcamos, na nossa linha do tempo, essa cidade. A gente observa que as outras cidades foram fundadas depois de Cristo. Então, nós vamos estender a nossa linha do tempo para essa época. Então, nós marcamos aqui o ano 1 depois de Cristo. Nós fazemos subdivisões para facilitar a nossa localização. Vamos começar localizando a cidade de Moscou, no ano 1147 d.C. E está bem aqui. Em seguida, temos a cidade de Amsterdã, que foi fundada em 1275 d.C. A próxima é a cidade do Rio de Janeiro, que foi fundada em 1565 d.C. A gente representa esse ano logo depois do 1500. Finalmente, nós temos a cidade do Cabo, em 1652. Assim, nós localizamos os anos de fundação de cada uma das cidades numa linha do tempo. Agora, vamos fazer o mesmo com as altitudes dessas cidades. Vamos lá! Bom, nós relembramos as altitudes. Rio de Janeiro, 2 metros acima do nível do mar. Amsterdã, 2 metros abaixo do nível do mar. A cidade do Cabo, que está ao nível do mar. Jericó, 258 metros abaixo do nível do mar. E, finalmente, Moscou, a 786 metros acima do nível do mar. Mais uma vez, vamos usar o zero como referência principal. E o zero representa o nível do mar. Então, já podemos marcar a altitude da cidade do Cabo, zero metros. A cidade do Cabo está ao nível do mar. À esquerda, nós temos as altitudes abaixo do nível do mar. Por exemplo, a cidade de Jericó, que está a 258 metros abaixo do nível do mar. Ou, então, 258 negativo. Já do lado positivo, nós podemos marcar a cidade de Moscou, que está a 786 metros acima do nível do mar. Agora, nós vamos ampliar a nossa reta numérica em torno zero para marcar as altitudes da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de Amsterdã. A gente observa que a cidade de Amsterdã está a 2 metros abaixo do nível do mar. E a cidade do Rio de Janeiro está a 2 metros acima do nível do mar. Assim, na reta numérica, a distância dos pontos que nós vamos marcar do zero vai ser a mesma. A cidade do Rio de Janeiro vai estar do lado direito, pois é 2 metros positivos, 2 metros acima do nível do mar. Já o ponto da cidade de Amsterdã está à esquerda do zero, pois ela tem altitude de 2 metros negativos, 2 metros abaixo do nível do mar. Bom, com isso, nós terminamos a atividade de ordenação das cidades. Bom, nós vimos muitas coisas na aula de hoje. Para essa aula, era só isso. Eu vejo todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!